Missionária contaminada com o vírus ebola chegou hoje aos Estados Unidos. O governo americano garantiu que não há risco de contaminação, mas Nova Iorque anunciou que um homem está internado com sintomas da doença. Outros dois pacientes também estão em quarentena na Arábia Saudita e Inglaterra. O avião com Nancy Wrightball chegou hoje à Atlanta. Uma ambulância levou a missionária de 60 anos para o Hospital Universitário Emory. A missionária vai ficar na mesma ala de isolamento, onde está o médico Kent Brantley. Os dois foram trazidos da Libéria depois de receberem a vacina experimental contra o ebola. O estado de saúde deles é estável. O soro foi produzido através de folhas de tabaco e impede que o vírus se espalhe no corpo. A corrida contra o ebola também foi lembrada na cúpula afro-americana em Washington. O presidente Barack Obama, que completa hoje 53 anos, citou o esforço mundial para conter a epidemia. A Nigéria entrou em estado de alerta com a confirmação de oito casos da doença, que provoca diarreia, vômito e febre hemorrágica. Em cinco meses, o ebola já matou quase 900 pessoas e infectou outras 1.600 em quatro países, Serra Leoa, Guiné, Libéria e Nigéria. Três pessoas que deixaram a África Ocidental estão em quarentena em Nova York, Inglaterra e Arábia Saudita.